Você já parou pra pensar por onde passou aquela mosca que pousou no seu churrasco? Só de pensar ficou com nojo, né? E com razão! As moscas, além de inconvenientes, são transmissoras de doenças e essa transmissão ocorre quando elas pousam em nossa comida. Para proteger sua família contra as moscas, a Keldrin possui dois excelentes produtos. Poderoso Mosquicida Granulado e Poderoso Mosquicida Gel. Os dois contêm forte atrativo sexual e matam por contato e ingestão. Para utilizar o Poderoso Mosquicida Granulado, basta colocar 25 gramas do produto em recipientes de plástico ou papelão e colocá-los nos lugares de maior frequência das moscas. Borrife um pouco de água para aumentar a atratividade do produto. Pronto! Agora é só esperar que as moscas se contaminem e morram. Para utilizar o Poderoso Mosquicida Gel, aplicar filetes de 5 centímetros a cada 10 centímetros de distância nas superfícies onde elas pousam. Aguarde para ver a ação rápida do produto. Poderoso Mosquicida. Sua solução prática e eficaz contra as moscas. Para que veja o Matam. Amém.